Música 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 Sozinha na atividade A noite A paz do coração A chama rima que gosta A lua nascer na liga A noite já chegou E a rima o meu amor Se for naquele barco medo Sozinha com Deus e Deus E eu vou ficar chorando Com você, meu amor Que se foi e me deixou Aqui No rio da guitarra A gente A gente A gente A gente A gente Se for naquele barco medo Sozinha com Deus e Deus E eu vou ficar chorando Com você, meu amor Que se foi e me deixou Aqui Se for naquele barco medo Enquanto eu sei que eu vou ficar chorando Com você, meu amor Ótimo, adorei Boas demais As meninas do camarote cantaram tudo Estão de parabéns de vocês Quero agradecer meu prefeitão Manuel da Léa Esse maravilhoso Obrigado pelo carinho Estou trazendo a mão de x aqui Para fazer essa festa E eu vou ficar chorando Francesco Boa kabó Boa kabó Com você, Movin Boa kabó Kimé Boa kabó É o que eu vou ficar chorando É o que eu vou ficar chorando Espera, meu banho Ainda que me desfie Pihi Eu não vou mais acertar o mundo, mas eu te adoro Eu ainda sinto que desistir, 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 desistir Aqui no Rio da Manhã de teixeira A CIDADE NO BRASIL Gente, quero pedir para vocês Uma salva de palmas para esse ônibus Que dedica a sua vida Para cuidar dessa cidade linda Esse amigo está de parabéns Parabéns, meu prefeito Sua cidade está de parabéns O seu povo está de parabéns E eu tenho certeza que cada um Cada um dos habitantes de Engara Agradece demais Por você proporcionar esse momento de alegria Esse momento de felicidade A cada um dos habitantes dessa cidade Então, gente Está aqui o homem Vamos lá na linha Esse aqui é quem me mostrou Os aplausos Certo? Esse é o cara Valeu, galera Se quiser, já está bom comigo, viu? Dá um convite aí Valeu, meu prefeito Valeu, Maceió Maceió Leventus Entrevada a sua Chama, meu maracobai Agora o Toro Novo Ótimo, vem É o cara Vai virar o sol É o cara A produção É o cara O cara O cara Eu vou te dar O cara 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 Fábio de Louradão Eu sei quem está me faz na suaMoon Mas eu não parto de lá Eu não parto de lá Que me faz é Eu não parto de lá Sinta, senta na mesa Sinta, senta na mesa Sinta, senta na mesa Sinta, senta na mesa E fica só descendo E fica só subir E fica só mexendo E fica assim morir E fica assim morir Pra toda essa hora não há nada de mais Uma hora que te enganar Ela não se desuniu, não merece, já tem vez, é bem. Sente a cena, na deio. Pega o Brasil, Brasil! Pega o Brasil, Brasil, Brasil! Pega o Brasil! Você se natura no Brasil E o dia joinha Eu sou o meu ser Eu quero ser Eu quero ser Na terra boa Demorou a força Sabia Na zona mal Que é o que eu posso Pôr meu perdoe Mas eu desgaste Eu te cujo Se sente esquecido Eu te passo Eu te cujo E todos os meus erros Eu sou o melhor 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 Você é parecido? Eu agradeço a música que eu te amo Eu agradeço a música Eu agradeço a música Eu agradeço a música